Salve meus irmãos, e aí, tudo na paz? Bom, como eu havia prometido, trazendo para vocês aqui hoje um vídeo de como realizar a criação de um sigilo, sigilo é uma prática de magia bem antiga, ela é, digamos assim, foi um conhecimento novo para mim e eu demorei para colocar esse vídeo porque eu queria testar a colocar em prática, e depois de realizar alguns estudos com as formas de aplicação dele e as formas que eles podem, a forma que pode ser aplicado nos materiais e das formas de energização, eu vou colocar aqui as formas que eu utilizei, a forma na verdade que eu utilizei e que eu vi que surtiu um efeito positivo, não foi, digamos assim, olha aconteceu, fez uma magia, aconteceu um milagre, não, foi uma reação a esse princípio energético, esse ato magístico, uma reação bem positiva, que eu posso dizer para vocês, bom, vamos fazer agora a criação de um sigilo, tá ok, lembrando, essa aplicação que eu estou mostrando para vocês agora, ela só pode ser utilizada para fins benéficos, fins positivos, exemplo, você pode pedir para você mesmo algo de positivo ou para o seu próximo algo positivo, se você pedir algo negativo para você ou para o seu próximo, você vai ver que o sigilo não vai ter um efeito e que você vai ser cobrado por estar praticando um ato negativo, tá bom, meus irmãos, vocês vão perceber isso em alguma queda que vocês vão tomar na vida, alguma coisa que poderia ter dado certo e não deu, eu tenho que deixar isso claro para vocês, porque existem pessoas sim, meus irmãos, que praticam atos negativos contra si mesmas e contra o seu próximo, por mais difícil que eu ache que isso possa ser lógico, existem pessoas que praticam isso sim, bom, tendo deixado isso avisado, vamos lá, vamos começar aqui a criação do nosso sigilo, eu vou criar uma frase, criar um mantra, é, por exemplo, eu quero, deixa eu diminuir um pouco essa fonte, peraí, Pedro, eu quero, eu vou alelifeira, porque, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, bạnhei, eu quero, eu quero – eu quero, eu quero, eu quero, dinheiro, eu quero tanto, dinheiro, que ele não coube na tela, viu? Eu quero, dinheiro em, em, eu quero, dinheiro, eu quero, nem ab jadiro com a vibração, vou colocar ele o нетo do ator crio não, vamos apelar o sininho do mesmo galo, um, o que nós vamos fazer? O primeiro passo para a criação do sigilo, né? Então, o primeiro passo para a criação, nós vamos fazer mas também vamos 사�ERPM Catholic, Vamos aqui tirar todas as vogais, vamos tirar as vogais todas, reparem que eu estou tirando somente as vogais, beleza, ficou algo meio que sem sentido, não tem problema. Depois de eu ter retirado as vogais, nós vamos retirar agora todas as consoantes repetidas, bom, nós vamos retirar aqui um R, porque o R está repetido, vamos tirar o N, o D, aliás, vamos tirar o N e o D, porque nós já temos uma consoante de cada, estão vendo aqui? A partir do momento que nós temos uma consoante de cada, isso aqui é como se fosse um mantra, você pode fazer, pronunciar isso da forma que você quiser, ou se você não quiser pronunciar o que você está lendo aqui agora, que está realmente sem uma vogal, fica difícil. Você pode falar, eu quero dinheiro em abundância, entendendo que isso aqui representa esse mantra, eu quero dinheiro em abundância. Bom, como nós vamos dispor isso? Nós vamos pegar esse, esse mantra, vamos escrever ele num pedaço de papel, sugiro a vocês que escrevam a lápis, pois lápis, grafite, elemento terra, eu acredito que tenha uma função magística mais aplicável. Deixando isso, deixando isso desenhado no papel, no caso, João, ele cortou o papel em círculo e deixou escrito ali. Tem pessoas que ao invés de deixar escrito no papel, fazem um desenho com essa, com esse, como eu posso dizer com esse mantra. podem fazer um desenho, vamos tentar fazer um desenho aqui, não sou muito bom desenhista, mas, peraí, vamos tentar fazer o seguinte. Vamos tentar fazer um desenho aqui, bom, tentei fazer algo parecido com uma cruz, ficou parecido com uma cruz. Tem pessoas que desenham isso numa vela, tem pessoas que fazem esse tipo de desenho, como eu tentei mostrar aqui pra vocês, ou simplesmente deixam um mantra anotado num papel. Bom, a partir do momento que você já tem, entende que isso aqui é eu quero dinheiro em abundância, é o seu mantra, você vai energizar ele, dentro desse papelzinho circular que você escreveu, existem algumas formas de energização. Lembra daquele processo que eu mostrei de como fazer a abertura da pineal? Imagina algo similar àquilo, só que uma energia branca saindo da sua mão e indo em direção ao papel, com o seu mantra desenhado, com o sigilo desenhado. Você pode ficar assim por alguns momentos. Você pode também, existem outras formas, tem pessoas que fazem a energização do sigilo de várias formas, tem pessoas que colocam ele debaixo de uma vela pra fazer a energização com o mental e com a energia do elemento fogo e do elemento ar. Você tem pessoas que, no estudo eu vi que tem pessoas que ficam olhando pro sigilo, prendem a respiração até não aguentar mais e quando não estão aguentando mais, a primeira respiração é diretamente em cima do sigilo, que é uma manifestação energética sua também. Lembrando que o sigilo é, inicialmente e primordialmente, um elemento magístico criado com a própria energia do Criador. Você não está evocando nada, você não está invocando a nada. O que você utiliza é você mesmo, com o seu poder mental. Ok, meus irmãos? Tendo feito a energização dele, o que você vai fazer? Você vai ocultar ele. Tendo que você tem essa forma mental gravada mentalmente, você vai ocultar ele em algum local. Que você vai, durante sete dias, manter ele oculto. Você escondeu ele, durante sete dias você sabe onde ele está escondido e você direciona a energia mental pra ele. Você está direcionando a energia mental pra ele. Você às vezes passa pelo local onde você o deixou escondido, você não vê, mas sabe que ele está ali e você direciona a energia pra ele. Depois de sete dias, por que sete dias, João? É o espaço, desculpem, é o espaço que vocês vão estar alimentando com a sua energia mental, várias vezes ao dia, uma vez ao dia, um ato mágico, um símbolo mágico, um elemento magístico que você criou. Vocês conseguem entender de como isso é importante, essa ritualização? Porque você está doando energia, você está deixando aquilo ali com energia. Existem pessoas que criam formas pensamentos sem sequer saber que criaram. Você está criando aqui, na matéria, um elemento com a sua energia mental. Vocês entendem como isso tem muita aplicação pra vida de vocês? Feito o feio dessa criação e a alimentação durante esses sete dias, no sétimo dia, você vai destruir ele. Por que? Porque essa destruição, você vai estar eliminando aquela forma pensamento e entregando toda essa energia positiva ao universo. Ou seja, se você criou uma energia que é positiva, vai gerar o bem pra você, você ativou aí a lei de sintonia. Essa energia que você ativou de bem, vai voltar de bem pra você. Esse é o grande mistério do sigilo. João, no caso, pegou e queimou ele, utilizou o elemento fogo e o elemento ar, porque com a fumaça eu pedi, Deus, pai, está entregue aqui o meu pedido. Aguardo a resposta. Eu poderia fazer isso de várias outras formas. Poderia ter colocado na água corrente, poderia ter criado um buraco e enterrado ele na terra. E de tantas outras formas que você pode estar fazendo, seguindo a sua intuição. Isso é seu, meu irmão, minha irmã. Isso é algo que você vai criar pra gerar um bem pra você. Lembrando, mais uma vez, não tendem a fazer nada de negativo pra si mesmos ou pra outras pessoas. Tá ok, meus irmãos? Vocês simplesmente se prejudicam fazendo isso. Bom, eu acho que eu deixei bem explicado de como você vai fazer a criação, a energização e depois a destruição, que na verdade é a entrega do pedido diretamente ao universo. No mais, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários que eu vou estar tendo o maior prazer em responder a vocês. E se vocês gostaram desse vídeo e dos outros que você tem aqui no canal, por favor, não deixem de dar o seu joinha, não deixem de compartilhar o vídeo, pois ajuda o crescimento do canal e ajuda que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento que pode estar ajudando a vida delas. No mais, meus irmãos, eu desejo a todos muita paz, muito axé e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho